A Unidos de Padre Miguel leva para a avenida a história, a cultura e a arte da capoeira com o enredo ginga. Hoje, reconhecida como patrimônio material da humanidade, a ancestralidade da capoeira, que assim fora batizada posteriormente em terras brasileiras, surge da dança-luta do ningolo, ritual praticado pelos jovens guerreiros das tribos dos Mocup do sul de Angola. Filha da mãe África, entre seus muitos ritos e mistérios, a dança da capoeira se desenvolveu com os pastores angolanos, sob a bênção de Oco, a divindade da agricultura. Seu saber cruza a imensidão dos mares e chega ao Brasil. Com os negros escravizados, é na hora da fuga das senzalas, usando os pés, as mãos e a cabeça, que revelam como luta. Capoeira, capoeira, denominação topi-guarani, que significa maturralo, rasteira ou até extensão sem fronteira, mas é a sua essência que é a afra brasileira. Praticada em círculo de arte e defesa, a capoeira é de Angola, o regional. Estilos que a diferenciam na hora do jogo. Muitos são os toques e os cânticos e a filosofia ao fundamento da capoeira. Ela é negra, ela é branca, ela é indígena, ela é brasileira. Tudo numa só sintonia. São Bento Pequeno, Jogo de Dentro, Ave Maria, São Bento Grande, Cavalaria, Maculele, Benguela, Santa Maria. Capoeira, seu gingado, é a gira que corre na gira, nas rodas pelo mundo, que une a todos que vão e que vêm, enaltece a força e a raiz quilombola da comunidade da Vila Vintém. É enredo do meu samba, é a ginga do carnaval da Unidos de Padre Miguel. A CIDADE NO BRASIL